Quem é o cunhão que tá batendo? Quem que tá aí? José! José! Zé! Irani, me desculpe. Eu não sabia que era tu. Eu preciso ter uma conversa muito séria contigo. Fique à vontade, Irani. Olha, desculpe a bagunça, sabe? Olha, se eu soubesse que era tu, eu teria arrumado melhor o meu canto. Eu não tô preocupada com isso? Eu quero uma explicação. Por que que tu foi contar pro Ulisses que o Cauã tava roubando, tava fazendo serviço de pirata, hein? É a verdade. Eu tô mentindo. Mas tu não tinha nada que abrir essa tua boca pro pai dele. Ah, quer dizer que tu não conta toda a verdade pro crioulo? Ele não sabe de tudo, então? Mas tu adora ver uma desarmonia na minha família mesmo, né? O que que tu quer, afinal, hein? Tu quer acabar com ela, é isso, Zé Moreia? O que eu quero mesmo é ver tu separado daquele crioulo, metido a branco. Então tu espera sentado, porque isso não vai acontecer nunca. Mas será que tu não percebe? Ele não te ama tanto quanto eu te amo. Não ama mesmo. Ele ama muito mais, tá bom? Por que que tu fez a besteira de voltar pra ele? Porque ele é meu homem. Mas eu fui o primeiro. Irani, irani, volta aqui! Irani, irani, volta aqui!